A infraestrutura é totalmente importante para o setor imobiliário. Uma cidade que não seja bem dotada de infraestrutura, como transporte, saneamento, iluminação pública, água potável, ela não é competitiva para receber empreendimentos imobiliários. O empresário não quer investir em uma cidade que não tenha essa infraestrutura. Primeiro porque ele vai ter um custo maior para implementar as necessidades básicas no seu empreendimento. E segundo porque ninguém quer morar em um lugar que não tem sinal de celular, não tem transporte de qualidade. Então, são áreas diferentes do direito, de naturezas diferentes, mas que na vida prática se entrelaçam de forma bem próxima. A implantação do empreendimento em si, depois que ela tiver as aprovações no poder público, ela compete ao particular, a um empreendedor. A implementação da infraestrutura, muitas vezes, ela continua dependendo, mesmo depois da sua aprovação pelo poder público, ela continua precisando desse poder público para ser implementada. Então, vamos supor que você precise interligar uma rede de esgotamento. Você vai fazer isso, muitas vezes, numa via pública. Então, você precisa melhorar a mobilidade do seu empreendimento, os acessos. Você vai fazer isso em ruas, fora do loteamento, por exemplo. Então, você depende, muitas vezes, do poder público para poder efetuar essas obras. E o poder público, quando você necessita dele, os prazos são de poder público, não são prazos do particular. E se você não fizer uma gestão muito próxima da implementação dessa infraestrutura, o seu empreendimento pode estar pronto. E as obras de infraestrutura ainda não. Porque você não conseguiu uma liberação de uma via, não conseguiu uma análise de uma concessionária de serviço público. Então, o empreendimento está pronto, a infraestrutura não está pronta, é pronta. E, portanto, você não consegue inaugurar o seu empreendimento. Então, isso jamais pode ser encarado, essa obrigação de infraestrutura, como uma obrigação acessória e menor. Porque o empreendimento pode estar lindo, maravilhoso, com área de lazer. Só que você não pode inaugurar porque você não fez, por exemplo, uma sinalização viária, que foi uma obrigação imposta a você. Então, essa gestão é muito importante, tem que ser encarada com essa importância pelo empreendedor. É um interesse dos dois lados. Então, o empreendedor quer lançar o seu empreendimento, ele quer obter seu resultado financeiro. E o poder público, o gestor público, ele quer ver essa infraestrutura implantada. Primeiro, porque o empreendimento que ele está gerando, o empreendimento vai gerar uma demanda maior, isso vai afogar o que já existe de infraestrutura pública. E, segundo, porque ele quer, o chefe do executivo, ele quer ver a coisa andar, ele quer ver a cidade prosperar. Então, é um interesse duplo. Tanto o empreendedor quanto o poder público tem que interagir, tem que trabalhar junto para chegar no objetivo final.